É natural que, de tempos em tempos, eu possa me questionar por que eu estou fazendo a mesma coisa há tanto tempo. A gente deve tentar caminhar entre o excesso de controle e o excesso de falta de controle, porque os dois acabam nos aprisionando. E é muito difícil as pessoas realmente evoluírem para um outro tipo de música, para outro tipo de gosto estético. E elas ficam achando, de certa maneira, aquilo que é legal. A mudança é algo que, embora a gente devesse estar adaptado a ela e, por isso, ser capaz de cumprir com um compromisso e tirar do papel uma ideia e executar, a gente refuta em experimentar, pelo medo do novo, pelo medo do julgamento, ou porque a gente dimensiona mal os recursos que a gente vai precisar, de tempo, de dinheiro, de apoio, de espaço. Porque a gente acredita que aquilo tem que significar muito sobre nós, quando, na verdade, é só mais um recurso, né? E o significado que a gente está dando para aquilo não deveria ser tão grande. A gente não deveria superdimensionar tanto, mas a gente faz isso. Manter-se ensinável durante toda a vida é a nova habilidade humana para dar conta do que vem pela frente. Manter-se ensinável. Sim. Sim. É uma ginástica. É uma ginástica. E essa ginástica, e aí qual que é a loucura? Porque antes era assim, por exemplo, talvez há 5, 10 anos atrás a gente poderia pensar assim, eu vou fazer medicina, neurologia? E com 10 anos de formado, acabou. Cheguei no platô ali, já estou... Não existe mais isso em nenhuma área humana, em nenhuma área da experiência humana. Só que a gente, eu acho que é um pouco maldoso com a gente, no sentido de ser muito pessimista. Na verdade, a gente faz até um bom trabalho considerando todas as experiências prévias. É natural que, de tempos em tempos, eu possa me questionar por que eu estou fazendo a mesma coisa há tanto tempo. A vida é tão diversa, tem tantas coisas que eu não conheço. Por que eu vou me limitar, ainda que eu goste da vida que eu tenho? Por que eu não vou experimentar outras coisas? Por que eu vou passar pela experiência de fazer repetidas vezes e me tornar excelente em alguma coisa e não saber absolutamente nada, até mesmo sobre fracassar e me decepcionar, ou repensar e rever uma decisão? Tchau!